E aí pessoal, beleza? Alessandro aqui da Refrição Arde Condicionado Vinhedo Mostrar pra vocês aí como ficou a manutenção dessa Ranger Uma Ranger americana Uma Ranger Splash, com a caçamba redonda 94, se eu não me engano Esse carro o cliente mandou pra gente aqui E a gente conseguiu recondicionar o compressor do ar condicionado Então ele já tá aí trabalhando Legal, foi desmontado, trocado todas as peças necessárias Válvulas, retentores Já tá trabalhando, gelando Não sei se vai dar pra pegar, mas O cano aqui já tá quase que formando gelo já nele Já tá molhado Acho que aqui também, vamos ver se eu consigo pegar e mostrar pra vocês Opa, tá lá ó Branquinho de gelo já Legal Formando gelo na tubulação de retorno do gás A linha de baixa Ok Um carro bem conservado Temperatura Na oficina hoje 23.6, quase 24 graus Entrou aqui Ó o que tá baixando rápido A temperatura Quase que congelando Hoje é um dia frio, tá bem úmido Vamos medir de novo pra ter garantia Subindo Tava 23.6 Vou pegar outro difusor agora Na saída do lado de cá É isso aí ó 2.4 2.9 E abaixando Já caiu pra negativo Quase que congelando já o sistema Gelando muito a Ranger Tá aí Mais um serviço bem sucedido Cliente de longe Mandou o carro aqui só pra gente Arrumar o ar-condicionado pra ele Tem mais um Camaro Daqui a pouco eu solto um vídeo desse Camaro Aqui também estamos Recondicionando todos os itens do ar-condicionado Compressor Filtro secador Esse carro tem o filtro secador De válvula de expansão Acoplado à mesma peça Estamos fazendo a Já trocamos inclusive O reparo dessa Dessa peça Que é o filtro secador Com válvula de expansão Arrumamos o sistema de vácuo Da posição de borboletas Do painel Depois eu vou mostrar pra vocês Legalzinho O funcionamento desse carro Aqui uma F100 Essa F100 tem ar-condicionado Porém o cliente não gostou Do trabalho de dentro Que foi feito aí Foi feito esse console feio aqui Embaixo O cliente não gostou E a gente vai mudar Surpresa aí Se inscreve no nosso canal Vai acompanhando aí Põe uma campainha lá Clica na campainha Pra acompanhar nossos vídeos Daqui a pouco vocês vão ver O que a gente vai fazer No ar-condicionado dessa F100 A gente vai fazer um painel Bem legal aí Pra colocar nela Valeu? Então aí pessoal Ranger Splash Então o item já de Começou aí a coleção né Difícil de achar Ainda mais nas condições dessa Agora com o ar-condicionado Funcionando Bonitinho Sem barulho nenhum E conseguimos aí Recuperar o compressor Pro cliente Valeu?